E aí galera, beleza? Aqui é o Gilman novamente, vamos pra mais uma gameplay de GTA Online, vamos fazer uma corridinha acrobática aí Pra não perder o costume né galera? Desde já, espero que gostem, aí se gostar deixa o like aqui embaixo do vídeo, comente, compartilhe nas redes sociais, valeu? E se não for inscrito, seja muito bem-vindo, inscreva-se pra não perder o conteúdo e pra ajudar a gente também. Vamos que vamos! Bora lá! Acho corrida muito doida, hein? Você é louco! Eita Vai, acelera carrinho Nossa, o cara é foda, hein? Tinha entrado em primeiro, velho Não, mas a gente busca ele, tá? Se a gente busca, você vai ver. Sempre tem um retardado pra explorar o chopp Hehehehe Que que é isso, cara doideira? Péssimo, tô péssimo nessa É difícil essa corrida aqui, hein? Mas muito doido Olha aí Uh, essa altura do bagulho, maluco! A altura do bagulho! Que corrida doida, mano Olha, eu vou cair lá no checkpoint Corrida Minecraft, isso aqui Corrida Minecraft, isso aqui Doideira, hein? Muito louco Beleza Passamos em quinto ali, ó Passamos em quinto ali, ó Eu volto, Bruno. Gostei dessa corrida aqui Pessoal, se quiser jogar com a gente aí, deixe seu like nos comentários aí da Social Club Que a gente adiciona e joga aí até gravar junto, beleza? Tchau, tchau Vamos lá, a altura vai disso Vixão, capotei feio ali Estamos longe do quarto lugar aqui Olha, o mano bateu ali, parece Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Bora, 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 vamos ver se a gente pega pelo menos quarto lugar Ai, como assim, quarto? Beleza, bora Vixão, o mano caiu lá atrás Será que a gente pega o terceiro? Ah não, velho Nossa, bonsukei, bonsukei feio Nossa, bonsukei Nossa, bonsukei Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 D embaixo Troca opinions O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? A gente vai terminar em quark Tem que dar tempo de eu chegar lá Tem que dar tempo de eu chegar lá Então é isso galera, ficando em quarto lugar Foi só mais uma corridinha Como passar batido, espero que tenham gostado Se gostou deixa aquele like aqui embaixo Valeu Compartilhe nas redes sociais E se não for inscrito, seja muito bem vindo Inscreva-se para ajudar o canal por favor E não perdemos o conteúdo Valeu, grande abraço Até a próxima e tchau